Faça algo maravilhoso em primeiro lugar para Jesus Aleluia Foi na cidade, lá em Betânia, que uma mulher abençoou Jesus Com seu perfume, com seu dinheiro, abençoou o carpinteiro Façamos os anos, falamos dela, o seu perfume ainda está no ar E esta história, ninguém afaga Pois seu perfume está onde Jesus está E hoje aqui, Jesus está Sinto seu perfume, neste lugar Faça o bem a quem quiser Nada será melhor que esta mulher Façamos os anos, falamos dela O seu perfume ainda está no ar E esta história, ninguém afaga Pois seu perfume está onde Jesus está E hoje aqui, Jesus está Sinto seu perfume, neste lugar Faça o bem a quem quiser Nada será melhor que esta mulher Mas não se precisar Faça o bem a quem quiser E hoje aqui, Jesus está E hoje aqui, Jesus está Onde seu perfume está? Onde Jesus está? Onde seu perfume está? Onde seu perfume está? Só o Senhor teu Deus adorará E só Ele que está na cruz Seu perfume está tua Aleluia! das histórias mais lindas. Aleluia!